E chegou sexta-feira, gente! Oh, coisa boa! Só que sexta-feira não é dia só de coisa boa. É dia também de coisa ótima. Sexta-feira é o dia internacional das assombrações, aparições e histórias de terror. Vamos começar aqui a sexta-feira do arrepio de medo. Essa história dizem que é verdade verdadeira lá em Santa Maria da Serra. Antes de continuarmos, vou pedir para você deixar um like, compartilhar, dar uma moralzinha para o canal, por favor. A história de hoje se chama A Noiva do Cemitério de Santa Maria da Serra. Quer saber? Vem comigo! Dizem, em uma época em que o que era esperado das mulheres era o casamento, uma família grande, uma casa bem cuidada, uma família bem alimentada. Só aconteceu essa história. Existia uma moça que seguiu a risca tudo isso. Ela cresceu, namorou, noivou e estava com data de casamento marcada. Estava tudo certo na vida da moça. Mas, na noite anterior, deu uma briga entre ela e o namorado. Eita, nós! Corria o risco de não ter mais casamento. Sabe o que acontecia com a moça que não tinha casamento? Ah, ela era considerada imprestável, encalhada. Ela podia ser até mandada embora de casa e, às vezes, ser mandada embora de cidade de tanta vergonha que a família tinha. E ainda mais o que aconteceu, porque ela ficou muito mal falada. O noivo dela saiu espalhando para todo mundo que ela estava traindo ele. Verdade ou não, não sabemos. Mas, verdade é que ele rompeu com o casamento. complicado para a moça. Olha só, além de tudo, ela ficou mal falada na cidade. Ainda mais a da Maria, que já é pequena hoje. Dizem que a cidade não cresce por causa de uma praga do padre. Se não assistiu ainda, vai lá assistir. Tem vídeo aqui no canal que fala sobre essa praga. Corre lá, vou deixar aí embaixo. Mas o fato é que o namorado, como se não bastasse, o namorado, além de terminar com ela, ele foi lá e matou ela. E ele matou ela justo na porta do cemitério. Olha só que coisa. Passado um tempo, o rapaz mudou-se da cidade, mas o fato é que, depois de alguns meses do acontecido, as pessoas de Santa Maria contam que na sexta-feira, hoje é dia, sexta-feira, você passa a noite, bem de noite, perto da meia-noite, na frente do cemitério, vai sair de lá de dentro uma mulher vestida de noiva e que vem com a mão assim e fala, por favor, tire a minha aliança de noiva pra eu poder descansar em paz. Você teria coragem? Eu, hein? Não quero saber dessas coisas, não. Por ver as dúvidas, não vou passar na frente da porta do cemitério de Santa Maria, perto da meia-noite, de jeito nenhum. E se passar, acho que eu vou virar de rosto. O duro é se você estiver passando e virar de rosto, se alguém fizer tum, tum, tum na sua costa. Eu, hein? Beijo, até a próxima!